Olá, no ar mais uma edição do Portal UEM. Aqui você confere reportagens especiais sobre ensino, pesquisa e extensão. E ainda tem a oportunidade de ver o que foi destaque na universidade durante a semana. Curso de especialização em biotecnologia, Orquestra de Câmara encerra sua temporada 2015 e Colônia de Férias do Mood. Mais uma especialização está com as inscrições abertas na UEM. O curso de pós-graduação presencial em biotecnologia tem duração de 18 meses e encerra suas inscrições no dia 25 de fevereiro. Estive com o coordenador do curso, o professor João Alencar, que explicou para a gente a importância da biotecnologia e como ela está presente nas mais diversas áreas do conhecimento. A biotecnologia no Brasil é uma área bastante recente, do ponto de vista da importância a qual ela tem recebido. Em termos de pesquisa, nós podemos já dizer que cursos de renome, como o curso de genética e melhoramento de plantas na ISALC, que é um curso de pós-graduação que existe há mais de 40 anos em nosso país, ele trouxe técnicas avançadas de alteração e produção de novas cultivares agrícolas. Então, esse manejo da agricultura, com o desenvolvimento de uma agricultura de cultivares, de importância econômica resistentes a doenças, por exemplo, ou com maior produtividade, reflete o que nós chamamos da biotecnologia, do princípio da biotecnologia, ou chamada a biotecnologia tradicional. A biotecnologia pode ser dividida exatamente em duas partes, em duas etapas. A biotecnologia tradicional e a biotecnologia moderna. Então, eu dei um exemplo da biotecnologia tradicional. E a biotecnologia moderna seria a utilização, a modificação genética, obtenção de organismos transgênicos, plantas transgênicas, visando uma maior produtividade, por exemplo, o que ocorre já em várias instituições, inclusive na nossa, com o desenvolvimento de micro-organismos transgênicos, que podem estar relacionados a uma maior proteção da planta contra doenças, que é o caso dos micro-organismos endofíticos, que é uma pesquisa muito atual, que está sendo desenvolvida em nossa instituição. A gente estava falando do Zika vírus, que está um assunto bem em pauta. A biotecnologia também atua nessa área? Sim, a biotecnologia é aplicada à saúde, no desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico de doenças e também de desenvolvimento do tratamento dessas doenças, prevenção e tratamento. Como, por exemplo, agora existe um esforço mundial para o desenvolvimento de vacinas contra a doença causada pelo Zika vírus, microcefalia. E a biotecnologia vem auxiliar, e muito, com as técnicas modernas, de vacina baseada no DNA, no estudo do vírus, no estudo da doença propriamente dito. Então, essas tecnologias modernas, da biologia molecular, da cultura de células, cultura de tecidos, vão auxiliar, e muito, no desenvolvimento, em um curto período de tempo, de um tratamento para essa doença, que tem assustado bastante a nossa sociedade. Esse é um ponto fundamental, e eu agradeço essa pergunta, porque, até então, muitos tinham medo da biotecnologia, ou na manipulação dos organismos, obtenção de plantas transgênicas, e assim por diante. E hoje a sociedade pode verificar, de forma bastante transparente, que a biotecnologia e essas ferramentas modernas da biologia molecular, elas existem para trazer uma maior qualidade de vida para a população, para auxiliar a população num sentido mais amplo. Então, a sociedade não tem que temer a biotecnologia, mas abraçar a biotecnologia como sendo uma ferramenta muito importante da ciência para auxiliar o progresso da humanidade. E nesse ponto, os cientistas que atuam na área estão todos reunidos com esse objetivo maior de contribuir para esse progresso, trabalhando nos seus laboratórios, nas suas instituições de pesquisa, com ética e biossegurança. E a gente tem um curso de especialização, como é a procura dele, professor? A procura, como todos os anos, tem sido muito boa. Esse é um curso que existe há mais de 10 anos, o curso presencial. É um curso que deu início a todos os outros cursos que existem na instituição, na área de biotecnologia. Por exemplo, o curso de graduação em biotecnologia. E muito recentemente, nos últimos três anos, foi aprovado o mestrado em biotecnologia ambiental. E, para nossa alegria, no final do ano passado, em dezembro, foi recomendado, foi aprovado o doutorado em biotecnologia ambiental. Portanto, a Universidade Estadual de Maringá contribui para a sociedade, de forma geral, com esses cursos em todos os níveis. Graduação, pós-graduação, lato senso, presencial e à distância. E pós-graduação, estricto senso, mestrado e doutorado. A procura é muito grande na especialização presencial. Inclusive, nós temos candidatos que já estão mudando para Maringá, de outras cidades, para poderem realizar esse curso. Que fundamenta o indivíduo nas áreas maiores da biotecnologia, quais sejam a biotecnologia ambiental, biotecnologia aplicada à saúde, a biotecnologia aplicada à agricultura. de forma que o indivíduo pode entrar em contato com as técnicas mais modernas e também com as tradicionais. Tendo um bom crescimento profissional e podendo responder às expectativas da sociedade e das empresas aos quais eles estão vinculados ou aquelas empresas que eles procurarão buscar um espaço para trabalhar. Já que a área de biotecnologia está em crescimento exponencial e muitas empresas estão, nesse instante, já há alguns anos e para o futuro, investindo nessa área. Para outras informações sobre o curso de pós-graduação em biotecnologia, ligue para 3011-5970. As burocracias na área da ciência e tecnologia têm dificultado o avanço de pesquisas nas universidades. Uma nova lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff prevê facilitar o acesso a recursos destinados ao setor de inovações tecnológicas. Para entender melhor sobre as mudanças trazidas por essa nova lei, conversamos com a pró-reitora de pós-graduação, professora Célia Granhen. Um passo importante foi dado para popularizar o acesso a pesquisas na área da tecnologia. O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, sancionado pela presidente Dilma Rousseff em janeiro deste ano, prevê programas que eliminam as burocracias orçamentárias em pesquisas por todo o país. O que muda com a aprovação desse marco é o relacionamento das instituições públicas ou privadas de ensino e de pesquisa com as empresas para o desenvolvimento de tecnologia. Então, havia uma dificuldade muito grande de se saber quais eram as responsabilidades de cada setor, como que os pesquisadores poderiam trabalhar em conjunto com as empresas privadas, mais especificamente as indústrias, qual o papel de cada um nesse sentido. Eu acho que esse marco, de alguma maneira, ele vem regulamentar isso. Muita gente está com esse medo de que haja uma privatização e que o dinheiro público seja utilizado para financiar a iniciativa privada. Mas eu acho que isso já acontece de alguma forma. Mesmo sem esse marco legal, já existem alguns financiamentos que, de alguma forma, beneficiam o desenvolvimento de alguns programas na pesquisa, na educação, que já desviam verba pública para a iniciativa privada. Mas eu acho que a forma, eu penso que a forma do desenvolvimento ou da aplicação disso é que vai garantir o financiamento de professores, a regulamentação, a regularização da participação de professores ou de pesquisadores dentro da indústria para desenvolver tecnologia, para a gente deixar de ser o exportador de insumos, de commodities e começar a exportar tecnologia. Com base na nova lei, programas estabelecidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação não prioriza apenas linhas de pesquisa das universidades públicas, já que instituições privadas também serão beneficiadas com a medida. A gente está num processo de criação da agência de inovação, né? E desde que a gente assumiu aqui a Pró-Reitoria, a diretora de pesquisa, a professora Gracietti, ela tem mantido contatos bastante frequentes com a indústria, com empresários da reunião, com o Centro de Inovação de Maringá. Então, no sentido da gente começar a trabalhar em conjunto para que a gente comece a ter frutos desse processo. E esse marco, de alguma forma, ele pode regulamentar isso, porque a gente pode, por meio desse marco, permitir que pesquisadores utilizem um tempo da sua dedicação aqui em benefícios de determinada pesquisa em uma indústria, em uma empresa qualquer. Então, essa agência de inovação que a gente está aí trabalhando para que ela seja implementada, eu acho que vai, de alguma forma, contribuir para isso. Para Maringá e região, a previsão indica sol com pancadas de chuva. No sábado, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33. Já no domingo, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 31. O Diretório Central dos Estudantes é uma entidade de representação estudantil de extrema importância para a universidade. É ela responsável por conectar as instâncias superiores da universidade e os estudantes da instituição. As eleições do DCE aconteceram dia 27 de janeiro e a chapa eleita foi a Primavera Livre. E estamos aqui com o representante da chapa vencedora, Flávio Kawakami, para conversar um pouco sobre os problemas da universidade e como a nova gestão pretende lidar com eles. Flávio, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. E a gente pode começar falando sobre a discussão do espaço público dentro da universidade? Sim, sim. Então, a nossa chapa propõe... Na verdade, a gente quer que esses espaços que existem dentro da universidade sejam ocupados. Então, para isso, dentro da nossa chapa, a gente tem dois componentes do curso de arquitetura, que elas fazem parte do escritório modelo lá da arquitetura... do departamento de arquitetura. E a gente entende que eles podem trazer uma contribuição muito grande. Junto a isso, a gente pretende articular junto com os centros acadêmicos. Então, centro acadêmico de engenharia civil, pessoal da própria arquitetura. Então, para que tenha um projeto concreto de aplicação e de melhoria desse espaço de convivência. Eu vi que uma das propostas de vocês era a retomada da concha acústica, a construção da concha acústica. Como vocês pretendem? A gente pretende articular dentro dos conselhos da universidade. Acho que o primeiro passo é cobrar das instâncias responsáveis. Então, acho que essa cobrança decisiva dentro dos conselhos é essencial para que nós consigamos ter essas vitórias. Um outro assunto muito importante também é a violência dentro do campus. A gente tem visto vários casos, principalmente com mulheres. Como vocês pretendem ajudar em relação a isso? Então, a ideia é que a universidade, o governo do estado, ele contrate mais seguranças para a nossa universidade. A gente vê que o quadro de segurança aqui é muito pequeno. Muitas pessoas reivindicam que a polícia entra dentro do campus. A gente não entende que a polícia tem que estar no entorno do campus. É uma coisa que não existe. A zona 7 é abandonada. Então, a gente entende que dentro da zona 7, a polícia tem que fazer rondas com uma frequência maior. E dentro da universidade, os vigias têm que ser contratados mais vigias e tem que ter um treinamento adequado. Então, a gente é contra a abordagem de estudantes que estejam ocupando espaço. Eu ouvi um relato essa semana de que um pessoal estava ali no campo, no campo da educação física, o campo de futebol ali, e foram repreendidos por alguns guardinhas. Então, esse tipo de atitude a gente não tolera, a gente não quer que esse tipo de coisa aconteça. Então, a gente quer reivindicar junto à administração da universidade que sejam feitos esses treinamentos e que a reitoria se comprometa também junto ao governo do estado de cobrar essas contratações. E o restaurante universitário? O restaurante universitário, a gente vê que ele está em uma fase bem adiantada. Então, a aposta da gestão vai ser nesta sexta-feira. Então, a gente pretende ir lá, marcar uma reunião já com a reitoria, com a prefeitura do campo, para ver quando esse restaurante vai abrir. A gente entende que, ouvimos, né, o declaração do reitor de que precisa de 15 dias para o treinamento dos funcionários lá. Então, se já está pronto, a gente quer a abertura imediata. Após esses 15 dias de treinamento, a gente quer a abertura imediata do RU. E também um assunto bem polêmico é a assistência estudantil. Como vocês vão colaborar com os alunos que precisam dela? Então, uma das pautas que a gente colocou dentro das nossas propostas era a questão das bolsas de trabalho que serem revertidas em bolsas de estudo, né? Bolsas de iniciação científica. Isso é uma pauta antiga já do movimento, vem desde 2011, do movimento de ocupação da reitoria. E a gente vê que esse processo está meio que parado. Então, a gente pretende que esse processo continue e que a universidade tenha, de fato, um projeto de assistência estudantil, que a universidade não tem hoje. O RU está parado, pode ser que volte agora, mas tem a questão das bolsas. Muitas bolsas não são distribuídas para pessoas que, de fato, precisam. Então, as bolsas de trabalho, uma das pautas da reitoria é que as bolsas de trabalho fossem para pessoas que não têm condição de se manter aqui dentro da universidade. E a gente vê que em alguns setores tem pessoas que não precisam dessas bolsas e de gente que precisa dessas bolsas sem essas bolsas. Então, é esse tipo de identificação que a gente propõe, né? E uma outra pauta antiga também é a dos cursos novos, que os cursos novos não têm professores efetivos. Como o TCS se posiciona em relação a isso? Então, a gente também vai lutar por esses professores. Acho que é essencial, né? A gente vê muita gente falando de estrutura, de salas que não estão acabadas, a gente vai lutar por isso também. Mas o essencial para a gente, para nós, alunos, é ter um professor qualificado no estado de aula. Então, a gente vai lutar por isso. Vai cobrar a reitoria, vai cobrar os centros, vai cobrar os departamentos para que essa luta seja conjunta, não seja uma luta só do DCE também, né? E se você pudesse resumir, assim, o que vocês pretendem fazer nessa gestão de um ano, assim, resumidamente? Então, é uma gestão de muita luta, né? Acho que, de cobrança, a gente vai encher o saco mesmo das instâncias responsáveis. E, enfim, a gente promete muita luta e a gente quer, a gente tem o objetivo de unir os alunos, né? De trazer os alunos que estão afastados do movimento estudantil para o movimento estudantil. Acho que a gente não constrói a universidade como o DCE, como uma gestão só. A gente constrói a universidade no coletivo. Então, acho que é importante que as pessoas estejam participando do DCE, independente de posição política. Acho que é bom ressaltar isso. Muita gente coloca, tipo, esquerda, direita, esquerda, direita. A gente tem que sair dessas dicotomias. Acho que a gente tem que parar e pensar em uma coisa que é o bem maior para a gente, que é a universidade, é uma universidade pública gratuita, laica, de qualidade. Então, a gente tem que olhar para frente e, enfim, lutar pelo que é nosso de direito, né? Muito bem. Obrigada, Flávia. O Departamento de Psicologia abre mais um curso de especialização. Quem tem as informações é o repórter Éder Alfredo. O Departamento de Psicologia da UEM está com inscrições abertas para especialização em psicologia e trabalho. O curso é voltado para psicólogos e também para graduados em qualquer área. O processo seletivo, que acontece no dia 16 de abril, terá avaliação escrita e análise de currículo. O resultado da seleção sai no dia 23 de abril. Outras informações pelo telefone 3011-4251 ou pelo site do Departamento, que é o dpi.uem.br. A colônia de férias oferecida pelo Museu Dinâmico Interdisciplinar já é tradicional na UEM. Durante cinco dias, cerca de 250 crianças se divertem, desenvolvendo de forma lúdica e divertida atividades que envolvem química, física e biologia. Será que os morcegos são malvados? Ou isso é ficção? Bom, a importância dos morcegos está sendo um dos assuntos aqui da colônia de férias. Não é, Eduarda? O que você já aprendeu hoje aqui? A gente aprendeu sobre a ecolocalização, o que os morcegos comem, onde eles moram e... O que eu sei é só. Tudo isso, né? É, tudo isso. E você, Giovana? Ah, eu também. Eu já aprendi onde eles moram e o que eles comem também, o que ela falou. E o que você, Gabriela, achou mais interessante até agora? Ah, bem... De verdade, eu achei tudo interessante. Eu acho tão bonitinho o morcego. E você, Caterine? Bom, eu achei bem interessante tudo e tem várias espécies de morcegos e todos são bem bonitinhos. Quer dizer, tem os que chupam sangue, tem os que comem frutas, mas todos são bem divertidos de se aprender. E daí, Sofia, valeu a pena vir aqui nessa colônia de férias? Muito a pena. Eu adorei. É super legal. Outros dias a gente aprendeu sobre os insetos. Eu iria no próximo ano, no ano, eu iria todos os dias se pudesse. Teve até coreografia dos vampiros inspirada no som de Michael Jackson. Quer dizer, então, que o morcego da ficção não tem nada a ver com o morcego de verdade? É, na verdade, é muita lenda, muito mito relacionado a esse animal tão importante para a natureza. E o nosso papel, quanto educadores, é desmistificar, né? Então, assim, eles são os vilões? Eles são os mocinhos? Com certeza, eles são os mocinhos. Esse é o nosso papel. E aí a gente aproveita essa imagem do morcego, do vampiro, por isso que a gente está caracterizado assim, para falar que não é bem assim, né? Eles são dispersores de sementes, eles controlam as populações de insetos, né? Eles fazem reflorestamento. Quem encontra um morcego por aí, pode ficar, então, tranquilo. Pode ficar tranquilo. É claro que você não pode ir lá, pegar, mexer um animal silvestre, né? Mas, tendo essa consciência de preciso preservar, vou chamar a pessoa adequada para retirar o animal, ok, é isso que a gente quer. Não precisa ir lá pegar o bichinho, não. Mas, tenho que preservar, tenho que cuidar da espécie. Os cinco dias de atividades recreativas da colônia de férias do MUDE reuniram cerca de 250 crianças. E olha a brincadeira aqui fora, fazer bolas de sabão e não bolinhas. O instrutor tentou uma, duas, três e nada. Ô, Joaquim, como é que faz essa bolha, hein? Bom, você tem que colocar assim, sabe? Esses pauzinhos assim. Depois você levanta e depois joga para lá. Daí as bolas saem. Ah, então mostra para a gente como é que é. Vai lá. Todo mundo vai fazer. Vai, Joaquim, mostra para nós. Opa! Quase! Tem, tem melhor que eu. No laboratório, as experiências despertam ainda mais a curiosidade. Mas, olha, nada de fazer isso em casa sem a ajuda de um adulto. A partir de agora, eu preciso colocar os outros líquidos muito, mas muito devagar. Tá? O ideal seria que fosse com conta-gotas, certo? Mas, aqui eu não vou fazer com conta-gotas, óbvio, né? Então, ó, como será que vai se misturar? O que vai acontecer aqui nessa primeira parte? É importante as crianças aprenderem essas técnicas aí de química? Sim, são importantes, porque são técnicas que elas acabam fazendo no dia a dia. Ao cozinhar, ao ver a mãe fazer um bolo, tudo isso está no dia a dia delas. Então, é importante mostrar para elas o porquê aquilo acontece, né? Por que densidade, por que o líquido quente não mistura com o frio, por que o ar quente sobe e o ar frio desce. Tudo isso é importante para desenvolver o conhecimento científico para que eles possam estar se desenvolvendo psicologicamente. E parece que a maioria aqui entendeu bem sobre essa mistura de elementos. É muito divertido, é muito bom. E o físico daqui não tem nada comparado. Aquelas pessoas lá que fazem mágica, assim, aquilo lá não é mágica, aquilo lá é tudo ciência e química. Então, você achou incrível isso aqui? Incrível, eu nunca tinha visto isso. Você viu as bolinhas ali flutuando? O que você viu? Aquilo lá é muito difícil, por causa que a água e o álcool não se misturam, e o óleo também não se mistura com isso, porque são substâncias químicas diferentes. Muito bem, então você já aprendeu muito aqui hoje, né? É. Já quase já é professora de química. É, só que falta muito ainda, tem que estudar. E você, Eduarda, o que você está achando aqui dessas experiências? Eu estou achando muito interessante, porque eu sempre adorei essas coisas assim. E outra, porque a gente está fazendo várias experiências diferentes de outros lugares, e a gente faz uma e é rápido. Aqui a gente aprende muito mais e se diverte muito mais. Valeu a pena, então, ter vindo aqui na colônia de férias? Valeu, muito a pena. Você vai voltar o ano que vem? Com certeza. Aconteceu na última terça-feira o encerramento da temporada 2015 da Orquestra de Câmara da UEM. Com o convidado renomado e plateia lotada, a Orquestra de Câmara finalizou suas apresentações no Teatro Universitário da UEM. A Orquestra de Câmara do Departamento de Música nasceu em 2009, quando a gente idealizou um projeto que visava tentar dar um espaço de formação para os alunos, principalmente do curso de graduação em música, das áreas de instrumento. É um espaço de aprendizagem para o mercado, que vai ser depois o mercado profissional do músico de orquestra. A gente não tinha aqui na cidade um projeto onde os alunos pudessem desenvolver num nível técnico mais elaborado. Então a gente idealizou esse projeto para isso. Com o tempo, a gente foi inserindo pessoas da comunidade externa, que eram músicos da cidade, que foram se interessando. Então a orquestra hoje é um misto de alunos do curso de graduação, que atuam no projeto como uma parte da disciplina de prática de orquestra, e outra parte de alunos da comunidade externa, que são às vezes ex-alunos, que já se formaram e continuam no projeto, ou outras pessoas que às vezes querem inclusive entrar no curso de graduação. Então ele cria um círculo de pessoas que estão fora e dentro do curso, e ele alimenta o próprio curso de graduação com a comunidade externa. Na verdade nós estamos encerrando a temporada de 2015, a gente está brincando que é 2015.2, em 2016, porque o calendário ficou deslocado e o nosso trabalho de extensão acompanhou o calendário da universidade. Mas provavelmente a partir do segundo mês do calendário novo, a gente já deve ter conceito marcado provavelmente por volta de junho, porque os conceitos de orquestra geralmente são bimestrais. A cada dois meses a gente troca todo o repertório, então a cada dois meses a gente sempre tem uma sequência de concertos para fazer. Então provavelmente em junho a gente já deve ter concertos de novo aí. A gente encerra mais uma edição do Portal UEM. Ficamos com um trecho da apresentação da Orquestra de Câmara. Até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!